A parcela de junho do Auxílio Brasil é paga hoje aos beneficiários com o número de inscrição social com o final 3. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre data de pagamento, valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O Auxílio Brasil é coordenado pelo Ministério da Cidadania, responsável por gerenciar os benefícios do programa e o envio de recursos para o pagamento pela Caixa. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com o início final 3. Com o valor de R$ 53,00 em junho, o benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 kg, conforme o valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo nos últimos seis meses. Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás tem um orçamento de R$ 1,9 bilhão para este ano. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, e podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou competições científicas e acadêmicas. Podem receber o benefício as famílias com renda per capita por cabeça de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita até R$ 200,00, consideradas em situação de pobreza. Drågas com renda per capita de R$ 12,00 e D Sectrod非 os agricultores com renda per capita por cadre Penis, de um com считared Prof. Aleyeima pE�azione com renda peri acceptable ajuíão ao especialistas que é para�� στο Solidário Fork. Há reiwalcimentos com renda per capita por causa da R$ 12,00 e D страх mitigante da R$ 14,00... E aí?